E se eu te dissesse que agora o Brasil é reconhecido como uma região individual e não mais como parte da América Latina num todo? Ou melhor, que um Six Invitational vai acontecer aqui em solo brasileiro, você acreditaria? Pois é, muita coisa boa foi revelada com o novo formato competitivo do Seed para 2023 iniciando o ano 8. Eu vou te explicar todas essas novidades e mudanças no formato das ligas regionais e majors, mas já deixa um likezinho aí abaixo que eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas isso significa pra caramba pro canal, pô. E é isso mesmo família brasileira, o ano 7 ainda não terminou, mas já tem novidades grandes do ano 8 sendo reveladas. Nessa última segunda-feira a Ubisoft revelou a nova era competitiva do Seed, e tudo isso do vídeo de hoje já começa valendo a temporada de 2023 que começa em março, exatamente 3 anos após a revelação desse formato que a gente tem hoje, então meio que já tava na hora de mexer uns pauzinhos pra ficar mais interessante mesmo. Basicamente esse novo formato agora ele será mais híbrido, assim como é o conteúdo in-game do Seed também, fazendo um mix de campeonatos abertos e fechados agora. E pra gente entender isso, saca a sua bomba. A Blast, ou Blast, sei lá como vocês falam, agora é a nova parceira do cenário competitivo do Seed. Pra quem não conhece, a Blast é simplesmente uma das maiores organizadoras de campeonatos no CS, e uma das com mais tecnologias disponíveis, e agora eles são responsáveis em organizar desde programas regionais até campeonatos internacionais no Seed também. Grava isso que é importante. Mas vamos lá, pra começar, a principal novidade é que ao invés de 4 regiões como hoje com Europa, América do Norte, a PAC e a nossa querida Latam, agora existem 9 regiões num todo. Europa, América do Norte, Brasil, América Latina Hispânica, Japão, Coreia do Sul, Ásia, Oceania e MENA, que é o Oriente Médio e Norte da África. Eles comentaram que eles decidiram separar melhor porque, de acordo com eles, tanto o Brasil quanto algumas regiões da Ásia começaram a se destacar demais, então não faz mais sentido você juntar tipo o Sul Mexicano com o Brasil, que mesmo sendo do mesmo continente, são regiões bem diferentes, com um estilo de game bem diferente. Então agora que a galera da América do Sul e da APAC são melhores separadas no competitivo. Falando de maneira geral, a temporada do ano 8 dura de março de 2023 até fevereiro de 2024, e o calendário até o presente momento tá funcionando assim. A fase 1, ou o Split 1, vai de março até maio, encerrando com o Major em maio que a gente não sabe ainda onde vai ser. Depois, de junho até agosto, acontece um off-season para as equipes descansarem e se prepararem. Daí já em setembro começa o Split 2, com também o Major fechando o Split em novembro. E por fim, o segundo e último off-season para as equipes se prepararem pro Six Invitation, que acontece em fevereiro e fecha a temporada. Então basicamente agora serão apenas dois Majors por ano e não mais três. E nesse tempo extra que o terceiro Major deixou, vai rolar o off-season sem grandes campeonatos, justamente para ajudar as equipes descansarem e se prepararem melhor. E o mais legal de tudo isso é que a Blast tá sendo a cabeça pela organização desses campeonatos, o que é muito positivo por toda a experiência e tecnologia que eles têm em mãos. Então pra gente entender cada ponto do novo formato, começando pelas ligas regionais que são Brasileirão, Sul-Mexicano da Vida, agora teremos a Liga Europeia ainda com 10 times, igual a Liga Norte-Americana, Brasileirão e uma Liga na APAC. Só que a novidade é que agora teremos uma Liga pra cada uma das nove regiões. E por enquanto ainda tem três regiões que estão sendo definidas e estão sendo acertadinhas, porém a Coreia do Sul e a América Latina e Hispânica, ambas já possuem ligas confirmadas com oito times participantes em cada. Agora falando dos Majors, o formato de classificação também foi atualizado. E a principal novidade é que agora antes da fase de grupo e os playoffs existe uma fase adicional. As equipes terão duas formas de se classificarem pros Majors. Um caminho é vencendo as ligas regionais, que já leva direto pra fase de grupo do campeonato. Então se uma Liquid, por exemplo, fica em primeiro na tabela do primeiro split do Brasileirão, eles já estão dentro do Major de Maio direto na fase de grupos. E a segunda e mais chocante maneira é através de qualifies abertos ao público. Então se você e seus amigos tiverem uma equipe amadora ou tem o sonho de ingressarem no circuito profissional, agora através dos qualificatórios vocês podem disputar por uma vaga diretamente nos Majors. E daí vocês disputam a fase 1 do Major, que é a etapa pré-fase de grupos, e se vocês conseguirem vencer essa primeira fase, vocês passam pra fase de grupos com 16 equipes disputando com chave de dupla eliminação. E as melhores oito equipes avançam pros playoffs presencial com o público no Major padrãozinho. Dessa forma, com essa abordagem, a ideia é que mais azarões e jogadores revelações do cenário apareçam no competitivo, como foi o caso do Sport, o Nijiu nesse ano com a MBR e por aí vai. Falando de Six Levitational, algumas coisinhas mudaram. Agora as equipes podem se classificar através das vitórias nos Majors da vida, ou as equipes que tenham mais Invitational Points na tabela como funciona hoje também. A principal mudança é que não vai mais existir um Qualify aberto para o Six Levitational, até porque não fazia muito sentido qualquer equipe que tenha ido bem nos Qualifies aparecerem no maior campeonato da parada, né? Então agora o novo caminho para os novatos entrarem são através das eliminatórias regionais de cada Major, que te ajudam a marcar pontos na tabela de classificação, e claro que Liga Regional e Major tudo isso vai te dar pontos de classificação, mas os campos internacionais eles continuam tendo um peso a mais com mais pontos de classificação. E em relação ao Tier 2 em si, agora como vão existir as Open Leagues, que são as ligas abertas ao público que valem vaga para o Major, a Série B e times que não estão na Série A vão poder competir ao mesmo tempo que acontece o Brasileirão, as Open Leagues. Então mesmo não tendo mais Série B valendo vaga para a Série A, os times Tier 2 vão disputar também vagas para o Major, olha só. Absurdo demais, né? Muito maneiro. Existe a especulação de que os Minors estão de volta, como foi o caso do campeonato na Arábia Saudita que a gente teve nesse ano, mas por enquanto nada é confirmado se esse rumor é realmente verdadeiro. E por fim, o R6 Share vai continuar existindo, mas não foi confirmado se será expandido ou não, mas de qualquer forma já em março devemos receber as primeiras skins Tier 1 de 2023. E em fevereiro com Six Invitation 2023 os detalhes finais desse novo formato serão revelados, bem como a localização de cada um dos Majors e até o lugar que o Invitational 2024 vai se passar. Porque para quem perdeu, foi confirmado recentemente que o Six Invitation vai ser levado para um país diferente todo ano, já que o campeonato sempre foi em Montreal, que é onde está o estúdio principal do Seed. Agora eles querem levar a cada ano o Invitational para um lugar diferente, já em 2024, o lugar escolhido de acordo com um dos apresentadores... A gente vai mover o Invitational em 2024, eu posso falar que vai ser em um lugar mais quente do que Montreal. Parece empolgante, não é difícil de encontrar na verdade um lugar mais quente do que Montreal. E é claro de que a principal suspeita seja o Brasil justamente por ser verão em fevereiro, por conta da torcida calorosa que a gente tem e os devs sabem que o Brasil possui, e também particularmente porque aquela reação do Alesudo no painel já entregou que é um lugar que a gente vai gostar. Então dificilmente eles vão mandar o Invitational para a Austrália, tá ligado? A principal suspeita é o Brasil e isso vai ser animal. Até porque existe também a suspeita de que o próximo operador e o estreante da primeira temporada do ano 8 seja um brasileiro, então seria perfeito eles anunciarem tudo isso pro Brasil no Six Invitation junto. Lembrando que o painel do ano 8 e o painel do competitivo vão acontecer no Invitational de 7 a 19 de fevereiro, agora em 2023. E caras, particularmente esse novo formato é claro, ele não tá todo revelado por enquanto, tem muita coisinha aberta, principalmente no calendário que eles vão atualizar em fevereiro, mas caras, tá muito maneiro. Eu particularmente só não gostei desses períodos off-season, mas se rolar de fato esses campeonatos menores vai ser bem legal também. Mas por enquanto eu quero saber a sua opinião, já comenta aí abaixo se você curtiu esse formato, se é algo que não te agrada tanto assim, comenta aí abaixo que eu quero muito saber o que vocês acharam desse novo formato do competitivo do Seed. Então ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero poder contar com a sua presença por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho